Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe uma nutrição capilar perfeita. E por que é perfeita, gente? Porque é muito fácil de fazer, tá? Primeiramente, muito fácil de fazer porque é uma nutrição que vai devolver muito o brilho do cabelo, tá? Principalmente pra quem fez uma descoloração, fez alguma química no cabelo, pra quem usa muito chapinha, secador, tá? Então vai devolver, vai nutrir os fios, reduzir o volume, alinhar os fios, deixar o cabelo super sedoso, gente. Então é muito fácil de fazer mesmo e vocês podem fazer porque vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Mas antes de mostrar pra vocês o passo a passo dessa receitinha, deixa eu só atualizar vocês, minhas lindas que me acompanham, né? Porque vocês estão vendo que o meu cabelo está diferente. Sim, cortei mais uma vez. Não fui no salão, tá? Eu mesma cortei, tá, gente? Porque o que é que acontece? Nos dois últimos vídeos que eu postei aqui no canal, eu tô com o long bob, né? Eu falei que eu cortei meu cabelo mais uma vez porque as pontas estavam descoloridas e eu tô na transição do preto. Tô tirando o preto do cabelo aos poucos, né? Na tesourada. Mas eu ainda vou descolorir sim. Mesmo curto, eu ainda vou ver se eu consigo descolorir o cabelo. E o que é que acontece? Eu fiz o long bob e as minhas pontas ainda estavam com aqueles restinhos de descoloração. As pontas avermelhadas e tava me incomodando. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer um outro corte com camadas. Eu enchi o cabelo de camadas e eu adorei porque agora deu bastante volume pro meu cabelo. Porque meu cabelo é muito fino e tava sem volume nenhum. E aí, eu fiz esse corte. Eu não gravei esse corte. Por quê? Porque ele é um corte mais difícil de fazer, né? São muitas camadas e eu fico muito nervosa. Então, pra gravar vídeo, eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo, tenho que prestar atenção no vídeo. Então, eu fico um pouco nervosa. Mas vamos combinar, sim. O retoque do corte que eu vou fazer, né? Que eu vou ficar mantendo esse corte. Então, a próxima vez que eu for cortar meu cabelo, eu vou gravar e também vou mostrar como é que eu escovo pra deixar ele assim, tá? Bem, com bastante volume, deixar essas camadas dele bem assim, tá? Então, eu acho que daqui uns dois meses, mais ou menos, daqui a um tempo que ele vai crescendo, eu repito o corte, tá? E mostro pra vocês direitinho, tá certo? Então, já que eu atualizei vocês sobre o meu corte de cabelo, vamos agora para o passo a passo dessa nutrição maravilhosa. Não se esqueça de clicar no joinha pra ajudar na divulgação. Se você estiver chegando agora no canal, tá? Chegando agora, me conhecendo agora, meu nome é Luciana Gomes. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, tá? E aproveita pra se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber os próximos vídeos. Porque aqui só tem vídeo babadeira. Vem comigo! Bom, primeiro você vai pegar uma quantidade de máscara capilar da sua preferência, tá? Pode ser hidratante ou nutritiva. E se quiser, você pode dobrar toda a receita, dependendo do seu volume de cabelo. Vou adicionar o creme, gente, uma colherzinha de leite de coco. Não precisa ser muito, tá? Uma colherzinha de chá, mais ou menos. E aí, dependendo da quantidade de máscara que você usou, você pode colocar mais, tá? O leite de coco também pode ser caseiro ou de garrafinha. Ele é riquíssimo em óleos naturais e vitaminas. Faz muito bem pros fios. Agora, adicione uma colherzinha pequena também de açúcar. Que pode ser açúcar branco ou demerara, tá? O açúcar vai trazer hidratação e brilho aos fios. É uma maravilha! E por último, adicione algumas gotinhas, tá? De duas a três gotinhas de óleo de reparação capilar. Pode ser outro tipo de óleo também, como o óleo vegetal, tá? O óleo, ele vai trazer maciez aos fios. Misture muito bem os ingredientes até ficar homogêneo e até diluir aí o açúcar. Antes de fazer a aplicação da máscara, primeiro, né? Tem que lavar o cabelo com shampoo. Os produtos que eu estou usando aí, o shampoo, quando você não dou, vou deixar tudo na descrição, tá? Tudo que eu tô usando. Então, primeiro você lava o cabelo com shampoo. Eu lavei por duas vezes pra deixar o cabelo bem limpinho, pra ele receber bem a hidratação. E aí, depois eu enxago e do shampoo, eu seco o meu cabelo, tá? Nada de esfregar, eu só faço só amassar o meu cabelo pra tirar o excesso da umidade. E aí sim, eu vou pra aplicação da receita. Aplico em todas as mechas, espalhando e enluvando com delicadeza cada mecha do meu cabelo. Depois, eu prendo o meu cabelo e vou deixar agindo por dez minutos. Após o tempo de pausa que eu falei, é só enxaguar o cabelo bem, tá? O cabelo fica derretendo, fica super manteiguinha, bem molinho. E eu vou condicionar, que é pra selar os fios, tá? Se você não quiser condicionar, não condiciona. Mas eu gosto de condicionar, porque eu sinto que o meu cabelo fica mais selado ainda. A finalização é como você quiser. Como eu vou finalizar o meu cabelo com o secador, né? Eu vou fazer uma escovinha. Então, eu vou aplicar o meu protetor térmico, né? Que é esse que eu estou mostrando pra vocês, que é excelente. Mas aí você usa o produto que você tem, tá? Sempre use o protetor térmico, porque é muito importante. O resultado, gente, é maravilhoso. Então, gente, essa receita vocês podem repetir tranquilamente uma vez por mês, tá? Quem faz aí o cronograma capilar é só encaixar na sua nutrição, que seu cabelo vai amar. E serve pra todos os tipos de cabelo. Isso eu não falei no início do vídeo, tá certo? Serve pra todo mundo. Todo mundo fazer tranquilamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários o que é que vocês acharam. Tá, que é muito importante. Peço receita, volte aqui e me conta o que é que você achou. Que eu amo o feedback de vocês. Saber que as minhas dicas estão funcionando, tá bom? Um beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau!